Tem gente que quebra a cara sem querer, eu quebro a cara porque gosto É o Natanzinho A forma fria que você me respondia parecia um sinal Eu vou me dar mal, eu vou me dar mal Passando a pessoa nasce com aquele beijo envolvente Você é diferente, até das diferentes E de todas as bocas, a sua era outro nível Deitei em outras camas, experiência horrível Era pra bloquear, eu liguei Era pra te odiar, eu amei Era pra ser ruim, mas eu achei gostoso Caí, e se você me dar Era pra bloquear, eu liguei Era pra te odiar, eu amei Era pra ser ruim, mas eu achei gostoso Caí, e se você me dar O Natanzinho A forma fria que você me respondia parecia um sinal Eu vou me dar mal, eu vou me dar mal Mas quando a pessoa nasce com aquele beijo envolvente Você é diferente, até das diferentes E de todas as bocas, a sua é outro nível Deitei em outras camas, experiência horrível Era pra bloquear, eu liguei Era pra te odiar, eu amei Era pra ser ruim, mas eu achei gostoso Caí, e se você me dar Era pra bloquear, eu liguei Era pra te odiar, eu amei Era pra ser ruim, mas eu achei gostoso Caí, e se você me dar Eu caio de novo Eu abaixo, eu amei O março, o março é o dia seguinte Saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa E fazer amor com essa desgraçada Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Aquela vestidinha Só te falo que tem gente aí sozinha Que daria tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela, cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando espaço com o amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casal Eu vou contar tudo na frente do juiz Que a separação eu nunca quis Eu vou contar, você vai ver Que a traidora foi você É de nova A curva é toda sua Se você te casa Porque foi procurar na rua Caneta azul, azul caneta Caneta azul, azul caneta Caneta azul tá marcada com minha letra Caneta azul tá marcada com minha letra Caneta azul, bigode, azul caneta Dá pra ser Agora Tudo é convicted Eu vou contar